Fala pessoal, Feira Mosca falando! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês o remake do Renekton e da Cassiopeia. Mais uma atualização de gráficos, vamos dizer, é um remake mesmo, porque as skills não mudaram, foi só o gráfico mesmo. Quando eu vi, eu falei, nossa, não tava precisando, mas agora que eu tô vendo a comparação, eu vi o quanto o Renekton tava precisando, eu falei, nossa, é verdade, e ficou bem melhor. O que vocês acharam? Lembrando, pessoal, que é sempre importante que tanto o Renekton quanto a Cassiopeia ainda estão no PBE e eles podem passar por mudanças antes do lançamento. Então é importante que vocês deixem nos comentários o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, que a opinião de vocês pode ser ouvida aí pra ajudar no desenvolvimento, pra ficar bem legal, já que tão fazendo, já que tão atualizando o gráfico, fazendo o remake, que façam o remake, né, que a galera goste. Então, aí vocês deixam nos comentários. Bom, quanto às skins, aconteceu o seguinte, no PBE, você sabe que a gente, na verdade, mudou o sistema de RP, que antes você ganhava RP por semana, RP e IP, e agora não é mais assim. Então, como o Renekton tem muita skin, e a Cassiopeia também, eu não consegui trazer todas pra vocês. Eu vou conseguir trazer duas de cada, então eu falei, ah, deixa eu escolher as que são, é... Talvez as que sejam mais usadas, assim, entre aspas. É que eu vejo tanto da Renekton quanto da Cassiopeia. Então, já peço desculpas, mas é que eu não tinha como comprar todas dos dois, e ainda tenho que guardar pra outras skins futuras aí, que tão chegando, do Kha'Zix. Então, quando chegar, eu quero ter o Gold pra poder comprar e pra mostrar pra vocês em vídeo, tá? Então, espero que vocês tenham quebrar comigo. Tem muita novidade chegando. Eu acho que daqui a pouco a skin da Morgana Vitoriosa também vai estar no PBE. Tá vindo um novo modo de jogo no Crystal Scar. Crystal Scar, quem não sabe, é o mapa do Dominion. Então, assim, gente, tá vindo muita coisa, muita novidade. E, às vezes, eu peço um pouquinho de paciência pra vocês, que... É... Eu não... Eu não posso trazer tudo na hora, porque... Fazer vídeo é diferente de você, tipo, ter um blog no blog e você... Saiu uma notícia, você posta. Saiu outra notícia, você posta e você vai postando. No canal, não tem como eu postar uma coisa atrás do outro. Por exemplo, saiu o remake do Renekton. Não tem como postar aí do Cassiopeia logo depois eu ir postar. Porque dá trabalho. O PBE, às vezes, exige o número mínimo de pessoas pra eu abrir um mapa custom, assim, pra vocês. Então, eu espero que vocês entendam. Porque, né, teve vídeo que já reclamou que eu demoro pra trazer. Não é que eu demoro, é que, às vezes, tem algumas complicações. Ou tem um vídeo antes que tava na frente pra vir. Então, essas coisas. Aí, agora, então, vocês também da Cassiopeia. Eu gostei bastante do remake dela. Eu achei a cor um pouco fraca, assim. Ela tá numa cor só, num tom só. E eu acho que ela devia ter uma cor um pouco mais chamativa, assim, na cauda. Talvez um verde mais vibrante. Mas, como eu disse, tá no PBE. Pode ser que, né, que isso mude. Pode ser que ainda tenha outras mudanças antes de lançar. Mas eu gostei bastante. Pra mim, não é a minha opinião que a Cassiopeia não tava precisando de um remake tão urgente assim. Eu tenho campeões na minha lista, na minha listinha de campeões que eu quero. Antes, o Warwick é o principal, é o que eu mais quero que ganhe um remake. Porque eu amo ele, eu amo jogar Django com ele. E, enfim. Mas, eu confio na Riot e acredito que eles vão, estão correndo com vários remakes de vários campeões. É que o processo é longo mesmo. A gente não tem uma noção, mas o processo é longo. Mas, então, é isso, pessoal. Aí, então, tem essas duas skins da Cassiopeia. E é muito importante vocês deixarem aqui no comentário a opinião de vocês. E também me dizerem o que vocês querem assistir. Que, às vezes, tem... Eu acho que eu tenho que trazer isso, mas vocês não querem muito ver isso. Querem ver mais gameplay, mais outras coisas. E... E é isso. Se vocês gostaram, deixa o like favorito. Se você é novo no canal, se inscreva e confira meus outros vídeos. Lembrando que amanhã dei o jogo da Kabum valendo vaga no Mundial. Eu quero todo mundo assistindo. Me sigam no Twitter. Que lá eu vou estar tweetando a hora que começa. Tudo em tempo real. Então, amanhã vai dar louco em mim. Então, todo mundo torcendo pra Kabum amanhã. Tá marcado pras nove da noite, mas pode ser mais cedo ou mais tarde. Dependendo do jogo que vai ter antes. Mas, pessoal, amanhã é o Brasil no Mundial. Valendo uma vaga pro Mundial. Então, todo mundo tem que estar torcendo. E é isso aí. Vamos tentar a hashtag GoKabum. Porque a gente tem que dar esse apoio. Mostrar que o Brasil é forte. E abrir os olhos de outras pessoas pro eSport. Então, é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!